olá tudo bem então hoje eu vou fazer um girassol tá bom eu vou estar utilizando a angel cotton 100% algodão ela tem 25 gramas 65 metros agulha compatível é o número 3 que é de 2.3 milímetros até número 4 que é de 2.5 milímetros ok essa daqui é lançamento desse ano a tropical cotton 100% algodão 25 gramas 65 metros agulha compatível é a mesma dessa tá número 3 que de 2.3 milímetros e número 4 que 2.5 milímetros eu vou estar utilizando a 2.5 milímetros ok então vamos lá então eu vou começar desta forma tá vou fazer aqui meu nozinho ok faz aqui uma duas três quatro cinco correntinhas ok eu vou segurar aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas então eu venho aqui nessa primeira tá eu giro desta forma e faço um ponto baixíssimo ok faço aqui duas correntinhas aí eu seguro aqui e faço mais uma duas três quatro correntinhas e vem aqui na primeira tá e giro novamente ó dessa forma aqui ó ok segura aqui e faço um ponto baixíssimo novamente duas correntinhas seguro aqui e conto um dois três quatro correntinhas tá então aqui tem três argolinhas tá vou fazer um dois três quatro cinco seis sete então essa é a primeira carreira tá vai ficar assim então a carreira número 2 eu venho aqui no seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo eu venho aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto baixo faço uma correntinha segura aqui faço uma duas três vem aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo formando pico faço uma correntinha uma laçada eu vou pular aqui uma duas e aqui na terceira correntinha eu faço aqui um ponto alto ok vou repetir novamente o pico uma correntinha seguro aqui conto um dois três pego aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo pego aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo vou repetir novamente o pico uma correntinha seguro aqui faço três correntinha e aqui na primeira 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 e faço um ponto alto ok vou repetir novamente o pico uma correntinha segura aqui faço três correntinha e aqui na primeira e aqui na primeira e faço um pico uma correntinha ok dou uma laçada aqui tem a laçadinha tá eu venho aqui na correntinha seguinte aqui e faço um ponto alto ok ok feito isso eu vou fazer novamente mais um pico uma correntinha segura aqui uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto baixíssimo ok então aqui eu vou pular 12 aqui no terceiro eu vou fazer um ponto baixo e aqui na última correntinha eu faço um ponto baixíssimo ok então essa vai ser a segunda carreira bom agora vou fazer a carreira 3 uma duas três quatro correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma correntinha tá e um pico uma correntinha uma correntinha uma laçada eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto agora eu vou seguir fazendo uma correntinha mais um pico e mais uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto novamente uma correntinha e um pico uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto e assim que eu vou seguir fazendo tá a que eu pico uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto e assim que eu vou seguir fazendo tá aqui o pico uma correntinha aqui o ponto alto agora eu faço novamente uma correntinha e um pico uma correntinha vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo assim dessa forma tá deu nozinho agora eu faço novamente uma correntinha e um pico uma correntinha então aqui no ponto baixíssimo vou vir aqui vou fazer aqui ó um ponto alto duas lançadas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo para terminar ok vai ficar assim carreira 4 vou subir uma duas três correntinhas equivalente a um ponto e mais uma de espaço por virar ouvir aqui no ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto ok feito isso eu vou fazer meu pico uma correntinha um pico mais uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto alto então eu vou seguir fazendo aqui um essa parte porque aqui é só repetição tá aqui depois de ter feito uma correntinha um pico uma correntinha eu faço um ponto alto no ponto alto tá depois eu faço novamente o pico e o ponto alto pico ponto alto ok chegando aqui no final tá eu vou fazer aqui ó bem nesse ponto nesse ponto tá aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha mais três correntinhas para formar um pico e uma correntinha tá e vou fazer um ponto alto duplo bem aqui ó no último ponto ok faço um ponto alto duplo para terminar aqui eu estou aumentando tá eu vou aumentar ok então agora carreira número 5 faço uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto agora eu vou fazer mais uma correntinha de espaço 3 correntinhas e forma que um pico faço uma correntinha ok feito isso vem aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto agora vou seguir fazendo uma correntinha um pico uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do ponto alto ok vai ficando assim dessa forma então aqui pra terminar tá eu fiz aqui o ponto alto nesse ponto alto aqui tá fiz aqui uma correntinha um pico uma correntinha agora vou pular uma correntinha vou vir aqui na seguinte e faço um ponto alto tá aqui eu termino as carreiras dos aumentos tá essa próxima carreiras tá essa próxima carreira a sexta carreira eu vou fazer uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto faço uma correntinha de espaço três correntinhas fecha que um pico e uma correntinha tá aqui eu vou seguir fazendo sem aumentar eu vou fazer aqui o ponto alto em cima do ponto alto faço aqui uma correntinha um pico e uma correntinha e aqui novamente um ponto alto uma correntinha um pico e uma correntinha e aqui o ponto alto em cima do ponto alto ok eu vou seguir fazendo assim dessa forma então agora para terminar eu vou fazer assim ó aqui tem um pico tá a correntinha de espaço eu venho aqui no ponto o seguinte na correntinha seguinte e termina aqui com um ponto alto ok agora a gente vai começar a fazer diminuição tá bom vou fazer aqui a carreira número é 7 tá uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto tá então olha só vai começar a diminuir aqui tá então agora é só seguir fazendo uma correntinha o pico uma correntinha e aqui o ponto alto em cima do ponto alto ok ok então aqui para terminar faço uma correntinha do uma laçada então aqui ó tem o pico passo uma correntinha vem aqui na seguinte e termino fazendo um ponto alto aqui tá então a carreira número 8 eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar vou vir aqui no ponto alto faço um ponto alto e agora eu sigo fazendo tá a minha correntinha meu pico minha correntinha e aqui meu ponto alto vou seguir fazendo normalmente então chegando aqui fiz um ponto alto estou chegando aqui fiz um ponto alto uma laçada pulo uma correntinha vem aqui na seguinte faço um ponto alto ok agora a gente vai fazer a carreira número 9 uma duas três correntinhas viro aqui no ponto alto vou fazer mais um ponto alto vou fazer mais um ponto alto tá dou uma laçada vem aqui no ponto alto faço mais um ponto alto agora eu sigo fazendo uma correntinha um pico uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto ok então aqui chegando no final fiz aqui o ponto alto aqui tem um pico tá então aqui eu vou dar uma laçada vou vir aqui nesse ponto alto faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui na último ponto um ponto alto sem terminar e arremato agora eu vou fazer a carreira número 10 ok faço aqui uma correntinha e arremato agora eu vou fazer a carreira número 10 faço aqui uma correntinha virou aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo faço duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto tá quando chegar aqui no final eu faço duas correntinha tá então aqui tem o ponto alto tá eu vou pegar aqui puxa uma laçadinha aqui tá eu venho aqui no último ponto puxa uma laçadinha e aqui eu termino fazendo fazendo desta forma tá e vai ficar assim ok então aqui é o seguinte coloquei marcadores aqui eu vou explicar pra vocês a gente vai fazer uma carreira dando a volta tá de ponto baixo onde coloquei os marcadores eu vou colocar aqui no ponto alto atravessado é três pontos baixos tá então aqui ó na carreira número 3 tá e aqui a carreira número 9 tá bom e aqui eu vou seguir fazendo dessa forma faço aqui uma correntinha tá aqui onde tem esse ponto baixo aqui vou fazer um ponto baixo novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo novamente nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no nozinho tá eu faço um ponto baixo então cheguei aqui no marcador na carreira número 9 tira que meu marcador aqui eu vou fazer um ponto baixo 2 dois três pontos baixos aqui na junção no nozinho e vou fazer um aqui os demais vou fazer dois pontos baixos aqui no nozinho um ponto baixo aqui no seguinte dois pontos baixos aqui no nozinho um ponto baixo aqui eu faço dois aqui no nozinho passo um aqui eu faço dois aqui no nozinho um tá aqui eu faço dois aqui no nozinho passou então essa carreira é a carreira número 3 eu tiro aqui tá aqui vou fazer três pontos baixos 1 2 e 3 ok aí aqui no nozinho eu faço um tá aqui nesse espaço continuar fazendo dois aqui nesse ponto alto que tá de ponta cabeça vou fazer um tá aqui nesse espaço eu faço um aqui e um desse outro lado aqui ó do pico ok aqui no ponto alto faço um então aqui novamente ó onde tem esse espaço passo um coloco o pico pra cá desse lado e faço o ponto baixo aqui do outro lado ok aqui no ponto alto faço um é que eu vou repetir novamente ó faço um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui desse outro lado ok em facinho então aqui eu tenho um espaço vou fazer dois tá e aqui ó no no nozinho eu faço um nozinho eu faço um cheguei aqui onde tem um marcador que a carreira número 3 eu faço um 2 e 3 aqui no nozinho 1 aí eu eu consigo fazendo assim 2 pontos baixos aqui no nozinho 1 aqui eu faço 2 pontos baixos aqui no nozinho 1 aqui eu faço 2 pontos baixos 1 ok 2 2 pontos baixos aqui no nozinho 1 aqui 1 aqui 2 2 pontos baixos aqui no nozinho 1 aqui bom aqui onde tem um ponto baixo e aqui tem um ponto baixíssimo né bom no caso aqui seria correntinha porque aqui a partir de cima tá então aqui onde tem a correntinha ó essa daqui onde eu tô pegando é onde tem a correntinha que eu fiz e eu fiz aqui o ponto baixo então aqui na correntinha vou fazer dois tá aí aqui no ponto baixo eu faço um aqui eu faço dois é que eu sei que fazendo um ponto baixo em cima do ponto alto aqui no espaço faço dois e um ponto baixo no ponto alto dois pontos baixos no espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto dois pontos baixo aqui no espaço e um ponto baixo no ponto alto aqui eu termino fazendo dois pontos baixos tá aí eu pego aqui e fecho com um ponto baixíssimo ok é ficando assim ó é só arrumar ele ficar certinho tá bom então aqui eu amarrei o outro fio tá aqui qualquer ponto que você quiser tá então aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá assim pra começar aí eu faço uma duas três correntinhas tá eu vou pular aqui um dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo um dois três pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo ok é assim que eu vou seguir fazendo dando a volta então aqui ó fiz três correntinhas aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixíssimo tá vem aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas e faço aqui um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e mais uma vez aqui um ponto alto duplo sem terminar arremato uma duas três correntinhas e aqui vou fechar um picô com um ponto baixíssimo faço uma duas três quatro correntinhas correntinhas aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixíssimo passo para o próximo espaço um ponto baixíssimo vou repetir uma duas três quatro correntinhas duas lançadas um ponto alto duplo sem terminar dois três três arremato uma duas três correntinhas eu pego aqui ela sadinha passa um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas aqui embaixo no mesmo lugar faço um ponto baixíssimo tá passo para o próximo espaço um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo aqui e faço a mesma coisa três quatro correntinhas um ponto alto duplo sem terminar dois e três arremato uma duas três correntinhas fecha um picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro e aqui no mesmo lugar um ponto baixíssimo passo para o próximo espaço e faço a mesma coisa tá então é assim que eu vou seguir fazendo ó vai ficando assim dessa forma ok então ele ficou assim ficou bem bonitinho né então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí